Meu nome é Manuela e venho através do meu diário lhes contar minha emocionante história. Amém. Tudo começou no ano de 1835, quando eu e as mulheres de minha família tivemos que nos refugiar para a fazenda de minha tia devido a guerra dos farrapos. Meu tio, Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha e seus companheiros lutavam para defender as terras, o gado e a família. Enquanto na fazenda passávamos dias observando a chuva e chorando nossos homens. Ou quantas foram as noites que gastamos reunidas na sala, em volta de um fogo tremorante, à espera de um parto, de uma notícia, de um encontro sorrateiro com amores proibidos. Em algumas noites, as dores davam lugar aos sorrisos, às alegrias, mas estas eram passageiras. Mas também deixávamos tais sussurros de amor, e noites de aflição feminina para desenhar nos pampas as batalhas do século XIX. A guerra das sete mulheres A luta pelo território Liberdade Muitos eram os guerreiros, dentre eles, Joseph Garibaldi, aquele a quem eu amei antes mesmo de conhecer. Com quem vivi a mais linda história de amor Entre nós, Anitta A outra A outra Que o acompanhou E o seguiu E viveu com ele Todos os sonhos que teci para nós No dia 20 de fevereiro De 1845 O estado maior da república rio-grandense Reuniram em conselho Para colocar em votação O fim da guerra Todos queriam a paz A guerra civil A guerra civil estava acabada E junto com ela A república rio-grandense E as esperanças de todos os que haviam lutado Por ela durante quase dez anos A casa da minha tia Ia se esvaziando Ficavam para trás as longas horas de espera Os bailes e os encontros amorosos às escondidas Apesar de tudo A revolução foi um tempo feliz A revolução foi um tempo feliz na vida de todos nós Anitta Desfaltando a bandeira da liberdade E coube a mim Contar essa história Por voada de heróis Amores E morte Aquecida pela minha grande paixão Por Garibaldi Por quem esperei Até o fim E até o fim